Deixa eu ver se eu... Eu vou ver o vídeo até encontrar a próxima partida Do cara que fez alguma coisa sobre trailer quebrado Deve ser bom, mano Deve ser bom Vamos ver quanto tempo a gente aguenta, hein? Dois minutos, mano, de um trailer quebrado da Deep Web Quem tá pronto, hein? É do Café Contente, mano Se preparem pra dar diversas gargalhadas, hein? Chego chegando Ô, caralho Meu som de tal Doze segundos e eu não entendi metade das coisas Do nada, do nada Em pleno 2022, sei lá o quê Do nada Em doze segundos ele descarregou todos os memes Esses memes dão certo sozinho Por que que não vai dar certo junto, né? Do nada Ele largou todos Já olhou pra alguém e pensou O que? Só vendo que não tem avião Foi assim mesmo? Isso é verdade Esse foi assim, pô Caralho, botou até um somzinho Isso aí dá banho no YouTube Que delícia Caralho, o cara assim Não, peraí, peraí O cara, ele sim Empenhou pra editar, mano Perdeu a oportunidade de colocar o esqueleto escrito Slone Pois é, só isso, né? Um monte de coisa tipo Ah, esse aqui ia ser uma quebra de expectativa Tipo, players reclamando da moto Players sei lá o que da moto Slone E só isso, tá ligado? Pô, a piada tava ali, mano Era a quebra de expectativa, pô Vem pro foot, vem Vem pro foot, vem Ele é esquizofrênico, é assim mesmo Aí, ó, tem piada que funciona, mano Esse áudio tu vai dar o cu, é muito bom, mano Ué, não entendi, mano Não entendi nada Meu Deus do céu, Berg Vamo usar droga, desgastra Que papo é esse, Willis? Bah, aquele cara ali morreu de usar droga Aí, pô, não ficou ruim não, pô Que viadão bonito Aí, não, ficou ruim, mano Podia ter ficado bem pior, mano Ficou legal, pô Ficou legal, ficou legal, mano Ficou legal Agora eu vou farmar em cima de ti, tá? Porque daí eu faço o vídeo E aí, coloco o AD no meu vídeo, mano Humilde Mas eu juro que eu coloco na descrição, mano Se eu lembrar Ficou bom, não? Ficou legal, ficou legal, mano Eu me perdi em algumas partes Mas, ficou bom, mano Ficou legal Não ficou ruim não, mano Falar que ficou ruim Aí mentiu, mano Obrigado, vai ter mais Não, não Mas também não precisa tanto, não Eu achei que ficou legal E ia ser o suficiente pra te falar Ah, tá bom Não, tá bom já, assim Tá bom, tá bom Não precisa fazer mais não, pô O começo é meio ruim Mas depois ficou melhor E depois pareceu o começo Não, tô brincando Ficou legal Eu me perdi em algumas partes O cara que fez o vídeo também Começou a socar de meme, mano Se fosse pra dar uma nota de 0 a 10 Eu ia deixar uma nota de 0 a 10 Eu não tenho um pingo de dúvida disso Faz mais, eu curti Ó, o Ravi gostou, pô Mas esse é melhor que ele nem tenha gostado, na verdade Ficou bom, mas nunca mais faz Não, não é isso É um 7,5 Dá pra deixar um 7,5 Passou da média, pô Ficou legal, pô Tu não precisava ter usado Tu podia ter inventado um nome pro quadro, pô Porque se tu usar o nome do trailer quebrado Tu vai estar na sombra de uma outra coisa É mais fácil tentar inventar uma coisa só pra ti, tá ligado? Tu pensar num nome Deixa eu pensar, mano O ideal era tu pensar sozinho Mas é tipo, pô Trailer com memes Pode ser, mas não chama, né? Atenção Trailer bugado Vai parecer paródia Pois é Trailer horrível Não, não ficou Cheat forte Mas o problema é que tem cheat no nome Dava pra te botar trash forte ou alguma coisa assim Que é tipo um forte radioativo, tá ligado? Caralho, forte radioativo é bom, mano Trailer fudido Trash night Não, fuck night tem palavrão, pô Não pode palavrão Porn forte Não, peraí Esse já existe Não, o ideal pra conseguir alcance é fugir do palavrão, né? Mas tudo bem Coloca ganho dinheiro sem sair de casa e descubra como É, exatamente Esse vai chamar mais atenção Os caras tão botando qualquer coisa night Aí, ó Qualquer coisa night, pô Outra ideia boa, mano Forte night Rully 34 Bah Jesus é a salvação, night É tomar no cu, mano Os caras Indo no nada a ver Caralho O chat tá terminado por alguma coisa night, mano Só negar imposto night E aí, ó Tu teve um monte de sugestão, mano Escolhe uma, pô Tu pediu uma ideia E te deram um banquete de ideias É só esperar o sucesso agora